Bem-vindos ao albergue! Eu sou a Lidy, eu sou o Danilo, eu sou a Edilane e esse é o albergue literário. E hoje, depois de um longo e tenebroso inverno, nós voltamos a gravar porque eu e a Neném estávamos muito preguiçosas. Muito mais eu do que a Neném, porque o Danilo é exemplar, o Danilo não para de ler, o Danilo é incrível, ele é o presidente do albergue literário. Mentira! Mas vamos começar, para vocês terem ideia, eu caprichei Memórias Póstumas de Brascubas. Olha só o livro do vestibular! Tenho que confessar para vocês uma coisa, quando eu fiz vestibular, eu prestei FUVEST, UNESP e UNICAMP no mesmo ano. Então eu precisava decidir se eu estudava mais para a FUVEST, para a UNICAMP ou para a UNESP. Memórias Póstumas de Brascubas caiu na UNICAMP nesse ano. Então eu decidi não estudar tanto a UNICAMP e estudei para a FUVEST que não caía Memórias Póstumas de Brascubas. Então eu só tinha lido o resumo. E aí depois desses anos todos, desses três anos desde que eu me formei, obviamente, aqui do colegial, claro, eu resolvi corrigir esse erro e ler, porque todo mundo me falava muito bem dele. E era engraçado porque ninguém que eu conhecia na época da escola gostava de ler, mas todo mundo que lia gostava desse livro. Então era uma coisa assim que eu... Caraca, mano! Por que que eu não li? E aí eu resolvi ler. Eu comprei ele numa promoção, numa livraria aqui em São Paulo. E a leitura, já do princípio, começa assim, da forma mais divertida e descontraída que o autor poderia colocar. Porque você para e pensa, fala assim, pô, Machado de Assis, serião, né, meu? Culto e tal. E ele vem arrebentando todas as estéticas, tudo e tal. Fala, caraca, que coisa mais divertida. O livro é falado em primeira pessoa, quem narra é o próprio defunto, o Brás Cubas. E ele começa o livro dedicando a leitura, primeiramente, aos vermes que comeram sua carne. É coisa linda, gente! É pura poesia. Eu penso o quê? Tá pensando o quê, rapaz? Isso aqui é poesia. Poesia, os vermes. A partir daí já dá o tom inteiro da história. Não tem nenhum momento em que a história se torna melancólica, ou até mesmo que ele faz meia culpa do que ele, né, ou se desculpa de alguma coisa. Não. Ele fala mesmo todas as coisas, os preconceitos mais absurdos, as coisas mais horrorosas que a gente sempre esconde. Como ele já morreu? Tá nem aí. Tem um momento em que ele fala sobre uma grande paixão da juventude dele, que se chama Marcela. E essa Marcela é bem oportunistinha, sabe? Depois de muito tempo que o pai dele tentou alertá-lo que ali não era amor, era cilada, ele conclui que Marcela o amou durante 11 meses e alguns contos de réis. Eu não lembro exatamente. Que era exatamente o amor que ela tinha, que o amor dela era meio financeiro, né? E nem, entre outras coisas, tem algumas coisas polêmicas, como ele se apaixonar por uma menina que era manca e desapaixonar assim que descobre que ela é manca. Então, tipo assim... Porque a frase que ele fala é Por que manca se bonita? Por que bonita se manca? Tipo, é esse tipo de preconceito casgado e completamente escrachado que a gente encontra nesse livro. Ele foi ambientado nessa época escravocrata, então alguns escravos ainda estavam começando a ser livres, mas não todos. Então, ainda fala muito sobre o preto, o menino moleque e tal, tal, que era referente aos escravos da época. Fala de uma história de um filhinho de papai, que era o Brascubas. Foi sempre riquinho, riquíssimo, na verdade. Ele não realizou nada, mas ele retira daí um saldo positivo, que é nunca ter ganhado pão com o suor do seu rosto. E vai falando todas as desventuras dele de uma forma muito engraçada e com várias, várias palavras novas. Coisa que eu ficava... Meu Deus, se eu parar pra ler cada palavra no dicionário, eu nunca mais termino esse livro. Então, tinha algumas coisas que eu pegava no contexto, acho que isso significa isso. E quando eu realmente não entendi, eu corria pro dicionário, porque várias palavras muito rebuscadas, muito diferentes. Amei o livro, eu realmente achei ele engraçado e achei ele de uma forma, assim, que nos coloca numa época e nos apresenta às pessoas, principalmente, a alta sociedade daquela época aqui no Brasil. E como que a gente sempre foi uma caricatura das altas sociedades mundo afora, porque a gente sempre buscou imitar, principalmente aqui, europeia, né? Que a gente pegou muito do contexto europeu, obviamente, por termos sido colonizados pelos portugueses. Então, tudo é muito remetido a isso. Eu recomendo muito que leia, apesar de ser um livro de vestibular, ele é um livro extremamente divertido e muito enriquecedor. Eu amei. E essa leitura crítica que o Machado vai ter da sociedade brasileira é muito impressionante, né? Porque o que é que ele percebe ali? Que a consciência de classe provavelmente vai ser impossível de se realizar dentro do país. Bom, eu vou pegar o gancho da Lidy, que falou de um livro de Machado de Assis, que é um debate muito interessante que está surgindo recentemente na sociedade. Machado de Assis, que é negro e sempre foi tratado como branco, né? Diziam, quer dizer, escondiam o fato de que ele era negro, que ele era descendente de escravos e toda a história que ele lutou contra... Ele que foi crítico do escravismo, né? Mas que é natural que tentem embranquecer alguém que é intelectual. Por que que eu estou dando essa introdução? Porque hoje eu trago um livro que chama Racismo Recreativo, do Adilson Moreira, tá? Eu faço questão de mostrar aqui, ó. Esse cara da capa é o Adilson Moreira. Na contracapa aqui tem ele e o currículo dele que é absurdamente extenso. E eu queria abrir um parênteses e deixar bem claro que, assim, ele é negro e ele é mestre e doutor em Direito Constitucional pela Faculdade de Direito de Harvard. Por que que eu faço questão de pontuar isso? Porque é muito triste e doído pra nós como sociedade, não nós como brancos, mas eu digo nós como sociedade, olharmos e falamos assim, nossa, mas um negro formado em Direito Constitucional em Harvard, isso deveria ser alguma coisa que, ué, faz parte. Qual o problema do fato dele ser negro e ser formado em Harvard? Mas o racismo estrutural da nossa sociedade faz a gente entender a diferença entre um branco que faz uma faculdade em Harvard e um negro que se destaca sendo formado em Harvard. O livro, o título dele é Racismo Recreativo, ele é uma obra coordenada pela Djamila Ribeiro, que é uma filósofa que tem se destacado muito nos últimos anos aqui, trazendo o debate interessante do racismo pra todas as classes e não só pra puxar a orelha de branco ou falar só entre negros, mas ela fazendo com que todo mundo compreenda a importância de falar isso. Eu ganhei esse livro de um amigo meu negro que me deu de presente pra eu entender um pouco mais do universo. E o nome me chamou muita atenção porque assim, Racismo Recreativo, eu falei, cara, o racismo não tem graça. Qual que é o contexto de um racismo recreativo? E entre as algumas anotações que eu fiz do livro, a primeira que me chocou, e é muito intrigante, porque isso não deveria... Isso é uma coisa muito comum, nós percebemos todos os dias, mas quando você lê isso, é jogado na sua cara, você fala, putz, é verdade. Quando a Dilson, ele escreve sobre a diferença entre ser branco e ser negro, que branco, ele não pertence a um grupo racial. Você não se identifica como, ah, eu faço parte daquele grupo de brancos, ou você está andando na rua e ninguém fala assim, ah, tá perto daquele branco ali, ó. E isso porque nós não somos maioria na sociedade brasileira. Nós somos minoria se comparado em quantidade proporcional. Mas você não usa um branco como referência. Um negro sempre, né? Falar, ah, tá perto daquele negro, tá perto do neguinho, tá perto daquela negra, porque parece que a cor vira referência. Os brancos são só seres humanos. Ele colocou assim. Como se o negro não fosse ser humano, mas é que a sociedade, ela trata dessa maneira, faz essa distinção. Então, ele começa a mostrar que, entre vários contextos, que a ascendência negra, ela é representada como gente menos inteligente, é generalizado de uma maneira que legitima a discriminação. Por exemplo, um exemplo prático disso, você olha para um asiático e ele é apto para exatas, né? Ele está pronto para ser líder, para trabalhar com matemática, com lógica. O negro, ele está apto para ser faxineiro, para ser dona de casa, para ser babá. Essas funções, que a sociedade, ela trata como menores, como menos importante, as funções que têm um cargo de menos status, né? E aí, depois dele dá todo esse contexto da diferença entre o branco e o negro e fala sobre como é que a gente trata a distinção entre as raças, aí ele chega no ponto do racismo recreativo, que ele fala um pouco dessa brincadeira que a gente tem de zoar com o negro sem maldade. Eu faço isso, eu não estou sendo racista, não estou fazendo na maldade. Ele começa a mostrar que, na verdade, isso não começa na sociedade, no nosso dia a dia, mas ele pega personagens pontuais. Por exemplo, quem lembra do Tion Macalé, dos Trapalhões? Ele era tratado como o feio. Era um cara desdentado, um negro, que sempre aparecia numa situação de ser retratado como alguém feio. O Mussum, que era, para mim, é o melhor dos Trapalhões, é o meu preferido. O Mussum era o boêmio bêbado. Todas as vezes ele é retratado como o bêbado. Ele nunca era o galã da história, entendeu? A Vera Verão, que é a, com o perdão da palavra, mas é porque assim que está escrito no livro, ela é a bicha preta. Galosa, que está ali para fazer bagunça, enfim. Para você ver que a TV, ela mostra personagens, ela cria esses estereótipos para a gente ver como o negro, ele não é legal. Isso me fez relembrar alguns episódios. Por exemplo, no Zorra Total, há alguns anos atrás, tinha uma personagem que eu não sei porque eu não assisti, eu não conheço o nome da personagem, mas ela estava sempre no metrô fazendo bagunça e chegou um dia em que ele fez blackface. Ele pintou a face negra ali para imitar uma negra. Isso é gravíssimo no debate do racismo, mas aquilo é simplesmente tratado como humor. Nos Estados Unidos, tem o personagem do Jim Crow, que o Jim Crow ele virou até o nome de uma lei, que era um personagem que ele ia nos palcos de teatro imitar os negros escravos daquela época, então ele falava com sotaque dos negros caipiras, ele imitava jeitos, ele fazia aquilo como uma sátira, as pessoas pagavam e riam, e virou uma referência, depois virou uma lei com esse nome. Isso é um racismo recreativo, que as pessoas estão ali e falam, não, eu não estou fazendo isso para ofender, eu estou fazendo só para brincar, você está me entendendo mal. Então, todo esse contexto que ele fala do humor racista colabora para corroborar que o branco é uma raça superior. Nesse livro, ele me ensinou que o racismo recreativo, ele não deve ser analisado a partir da intenção de quem brinca, ele deve ser analisado a partir da intenção de quem é atingido. Então, não é o branco ou o próprio negro que faz o racismo recreativo brincando com a sua própria raça, mas ele fala, não, eu estou só brincando e não é na intenção, não é a intenção de quem brinca, é a intenção de quem recebe aquilo e como é que aquilo gera sentimentos ou não, um impacto ou não naquela pessoa. E um outro ponto que esse livro me ensinou demais, a questão da injúria racial e o racismo. Não tem como ele falar de racismo recreativo sem tocar nesse ponto. E é um ponto em que pouca gente ainda consegue fazer a distinção. Qualquer ato de racismo que você cometa hoje na rua com alguém, quando você for para a delegacia, eles vão classificar aquilo como injúria racial, porque injúria racial, ela, pelo direito, ela é tratada como se fosse contra a honra de uma pessoa. eu ofendi um negro, então injúria racial porque foi contra ele. Só que o racismo, ele é contra um grupo, o grupo de negros, entendeu? Na minha cabeça, limitada, e na minha análise, não tem como eu praticar um ato de injúria racial contra uma pessoa, contra um negro, por exemplo, se eu estou fazendo isso através da raça dele. Eu faço, pratico a injúria porque eu estou minimizando a raça dele, a cor da pele dele, que isso está vinculado a um grupo ao qual ele pertence. Ou seja, na minha cabeça, a injúria racial é um grande blá blá blá. É uma forma de você minimizar a punição e você fazer com que as pessoas tenham simplesmente penas educativas para melhorar na sociedade e tal, pintar um muro, alguma coisa assim, e você não ser preso por esse crime que você comete. Então é um livro que eu acho que vale muito a pena, principalmente para nós brancos, nós lemos, para a gente entender que não tem graça nenhuma e não é uma forma de você deslegitimar uma raça, fazendo piadinhas ou achando que uma brincadeira não é um ato de racismo. E para concluir, só para contextualizar, eu vim vestido com uma camiseta que é racista, nem a gente. Eu li Jorge Amado. Virou filme, virou novela e é um livro muito, muito interessante. Primeiro que ele fala sobre Ilhéus, o início de Ilhéus ali, a cidade e fala do cacau, como o cacau se tornou o ouro do Brasil, o quanto que as pessoas iam atrás do cacau, queriam ter terras do cacau e tudo mais. É muito interessante que, apesar de ser um livro extremamente antigo, é um livro muito atual no quesito das terras. Ele fala muito de quanto que eles tiraram a floresta, eles queimavam árvores para conseguir plantar o cacau, o quanto que eles não se importavam com a natureza e o quanto que Ilhéus cresceu por conta disso, que as pessoas morriam em busca do poder, cada um querendo ser mais do que o outro. O sonho era ter uma terra de cacau em Ilhéus. Então, pessoas iam lá em busca disso, tem até uma cena que eles estão no navio e tem um cara cantando e ele fala assim, você vai morrer em Ilhéus, coisas assim, porque todo mundo poderia morrer em Ilhéus ou morreria de gripe, porque tinha uma gripe muito forte matando todo mundo e é muito interessante porque eu li nessa parte aí do coronavírus, né, gente? E ninguém querendo ficar perto da pessoa que estava com a gripe, não sabendo do que se tratava. Tinha gente que morria assassinado mesmo porque a forma de recuperar a terra ou de ter mais terra era matando a outra pessoa e era assim, a guerra anunciada e o mais interessante é que ele escreveu esse livro estando exilado na Argentina. Então, ele não estava no Brasil quando escreveu e esse livro é como se fosse uma saudade que ele sentia do Brasil. Então, ele descreveu o Brasil dessa forma, mas como uma saudade, tipo, eu queria estar no Brasil por mais que aconteça tudo isso lá, eu queria estar no Brasil ao invés de estar aqui fora. Um ponto que também se assemelha muito ao que está acontecendo agora é a divisão política. Então, quem era de direita, vamos dizer assim, os dentistas só eram atendidos por dentistas de direitas. Aí, quem era de esquerda só eram dentistas de esquerda. E o que acontece, está começando a acontecer muito aqui, existem até uns grupos separatistas de só quero ser atendido por pessoas de esquerda, só quero ser atendido por pessoas de direita. Não vou entrar no mérito se é correto ou não, mas no livro falava muito disso. Como se trata de um livro antigo, tem termos que, hoje em dia, a gente não usa mais. E é interessante observar essa mudança no dicionário, no nosso hábito de falar, por exemplo, o pederasta, que ele usa isso como se fosse normal. E hoje em dia se fala pederasta, tipo, que horror, né? E a política em si, o tempo todo, é muito semelhante com o que está acontecendo agora. Para mim, em alguns momentos, foi até doído ler, porque são muitos anos e muitos anos iguais. A política é exatamente a mesma coisa e parece que a gente luta, luta e não sai do lugar. politicagem, o ganha-ganha, faz isso e você ganha aquilo. Tudo muito parecido com o que acontece agora. E eu recomendo ler, somente por se tratar de Jorge Amado. Eu nunca tinha lido o Jorge Amado na vida, olha que absurdo, sim, confesso esse absurdo, mas valeu muito a pena ler. Valeu muito a pena ler, de verdade. Então é isso, pessoal. Obrigada por ter assistido a gente até aqui. Se inscreva no nosso canal, curta o vídeo e compartilha para todo mundo. E também tem nossas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, tudo, arroba, alberto e 72. Como a gente sempre diz, ler é ganhar asas para o mundo. Tchau! Tchau!